Pele com acne não pode passar blush. Eu tenho algumas clientes que não gostam de passar blush justamente porque elas têm acne e eu tento dar uma conversada, explicar que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se você tem acne, o que você tem que fazer é o seguinte. Às vezes a gente passa a base, faz a correção, e aí a gente vem e passa o blush e parece que a acne que já estava ali camuflada, ela é enfatizada. Então acredito que seja por isso que quem tem acne não gosta muito de passar blush. O que você tem que fazer é evitar algumas cores e alguns tipos de produto que vão dar essa impressão que a sua acne ficou mais enfatizada. Evite blushes com brilho, porque brilho chama atenção, então provavelmente vai te dar essa impressão que está chamando atenção para a sua acne. E produtos vermelhos. Blush vermelho vai ficar com a cor da acne que é vermelha e aí isso também vai te passar a impressão que a sua acne está sendo enfatizada. Não existe nada na maquiagem que você não possa fazer porque você tem acne ou rugas ou pele oleosa.